É isso aí galera, segunda-feira que estamos na Rodrigo dos Santos, estamos na esquina aqui agora chegando com a rua Elisa Whittaker, nós que viemos ali da rua Henrique Dias, para dobrar direito aqui na Rodrigo dos Santos não foi fácil, e aqui estamos descendo pela mesma, hoje segunda-feira está bem tumultuado aqui, bastante movimento, a gente já está aí, hoje é dia 18, então estamos aí 12 dias do final do mês, depois mais uns 25 dias do próximo mês que seria dezembro, então praticamente temos aí 25, 18, 43 dias, não 25 ou 12, dá 37 dias para usufruir de trabalho e de compras, porque depois já é Natal e aí, nada se faz mais né, então tem que se aproveitar desses 37 dias agora bem aproveitados, essa é a Rodrigo dos Santos, estamos chegando aqui na esquina com a rua João Teodoro, olha o Serjão. Fala Serjão, ali é Pelé, um belo dia para nós, abençoado Serjão, um bom trabalho e que o nosso dia seja abençoadíssimo, sempre, mais que abençoado, é isso aí, um abraço Serjão, é isso aí, Serjão é um gente boa que vem aqui na rua, tomando conta da galera aqui da feira da madrugada, mas é isso aí, estamos aqui na Rodrigo dos Santos, esquina agora com a rua João Teodoro, travado, é batalha, é dureza. Então, vamos lá, vamos lá.